Bom dia, crianças! Boa tarde ou boa noite, pois eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Hoje nós vamos fazer o jogo dos sete erros, tá bom? Só que nós temos que prestar muita atenção, muita atenção mesmo, porque a pessoa vai fazer uma coisa e depois vai fazer outra, tá bom? Então, senhores pais, mães, responsáveis, vocês têm que auxiliar a criança nessa atividade, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês como funciona esse jogo dos sete erros. Jogo dos sete erros humano. A brincadeira aqui coloca cada coisa no seu lugar e trabalha a capacidade da memorização. Você pode precisar escolher um cômodo da casa que tenha muitos enfeites, e no caso, foi a estante da sua sala. Mas pode ser o armário de brinquedos ou a estante de livros, por exemplo. Então, peça para a criança observar daquele lugar por 30 segundos ou minuto, o tempo ideal para a criança. Em seguida, tire a criança da sala e mude sete objetos de lugar. E aí, quem adivinha onde está cada coisa, então é mais ou menos assim, eu vou virar, tá bom? Vou virar aqui, tá desse jeito, não tá? Nós vamos virar. Nós vamos colocar, por exemplo, essa folha, nós vamos colocar aqui. Uma coisa. Esse conezinho aqui, nós vamos pôr aqui para baixo. Esse fone de ouvido, para baixo aqui. A lâmpada que eu estou gravando, vamos tirar. Viu? Escureceu. Aí, agora, nós tivemos uma, duas, três, quatro, cinco. Esse carregador, nós vamos colocar ele para baixo. Certo? E esse pendrive, nós vamos colocar em cima do... do... do digitador do notebook. E essa folha, nós vamos descer. Tá? Então, ó, foi. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete coisas. Vocês viram, pessoal? E aí, depois que a criança memorizou, vocês vão fazer e vão falar onde que estava a outra coisa. Onde que estava a outra coisa? Cadê a outra coisa? Vai encontrar para mim, tá bom? Vamos voltar para a outra posição? Então, vocês já entenderam, né? É mais ou menos dessa forma que funciona essa atividade. Vamos voltar para a outra posição? Então, responsáveis, vocês vão ter que ajudar bem nessa atividade. Porque o que acontece? Para a criança, ela memorizar, vocês vão ter que trocar de lugar. Por exemplo, eu troquei sete coisas no meu... no meu computador aqui, na minha mesinha de computador, né? Apaguei a luz, troquei aquele conezinho, tirei o fone de ouvida e coloquei para baixo. Tirei o carregador do celular para baixo. Um pendrive cor-de-rosa eu coloquei em cima do teclado do computador. Apaguei a luz. Isso daí vai ser feito e depois vocês vão perguntar para a criança. Aí eles vão falar isso daqui. Daí você vai anotando, fazendo a anotação. Daí depois vocês falam para a criança e é melhor vocês fazerem com foto. Vocês tirem uma foto, aí vai olhar no celular, né? Daí depois que mudar de novo, vocês tiram de novo. Para vocês saberem exatamente onde estava cada coisa. Tá bom? Pessoal, ainda não acabou a pandemia. Quando vocês forem sair, ó, usem as máscaras e levem sempre o álcool gel para se proteger do coronavírus. Tá bom? Então essa atividade foi a atividade de hoje, tá bom? Essa atividade foi proposta por todas as professoras da CEMEI João de Farias, Osasco. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Valeu, dão um joinha, curta e compartilhe com as suas redes sociais. Tchau, tchau. Beijos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.